Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? The Office ganhou uma nova versão, dessa vez lá na Austrália. E vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa nova versão da série. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar mais o que é essa nova versão de The Office que saiu lá na Austrália. Vamos por partes. Primeiro que essa é a 14ª adaptação que The Office ganha no mundo. Talvez ninguém saiba dessa grande informação, mas sim. Aquele The Office que ficou bastante famoso no mundo inteiro, a versão norte-americana. Essa foi a segunda adaptação do mundo, que a primeira surgiu lá no Reino Unido e ela só teve duas temporadas. Diferente da The Office que a gente conhece aí da versão norte-americana, que aí teve muitas temporadas e tem um sucesso imenso, principalmente aqui no Brasil. Inclusive existe também uma versão brasileira que foi inspirada em The Office. Mas calma que eu já vou te explicar melhor sobre isso. Aí aqui nessa versão australiana a gente conhece a Hannah e o pessoal do escritório da Finley Craddick. Uma filial que fica ali em Sydney. E daí aqui a Hannah é diretora administrativa dessa unidade e ela descobre que a unidade deles vai ser fechada e todo mundo vai ter que começar a trabalhar de casa. O famigerado Home Office, conhecido ali Home Office. E daí, além disso, ela vai ter que lidar com outros comportamentos e assim como a resistência de alguns dos seus funcionários de ter que começar a trabalhar em casa e ao mesmo tempo, eles também vão começar a lidar com algumas promessas que ela faz que ela mesma sabe que não vai poder cumprir. Porque além da unidade estar sendo fechada, ela também vai começar a fazer algumas promessas e tentar motivar os seus colaboradores a atingir metas inalcançáveis. Só que ela começa a fazer alguns dramas em cima disso e os funcionários começam a perceber que eles vão ter que lidar bastante com esses dramas e que as metas delas são impossíveis de serem batidas. Desde que a série começou a ser anunciada que iria ser lançada lá na Austrália os produtores começaram a falar que eles iam entregar bastante daquilo que The Office se tornou famosa com bastante vergonha alheia e constrangimento grátis ali entre seus personagens. E até agora foi o que deu pra se ver nessa primeira temporada que com certeza essa série vai um pouco mais à frente. E se você está se perguntando se talvez a gente possa ver algum dos personagens bastante conhecidos da The Office norte-americana aqui na versão australiana pois pode saber que sim. No último episódio desta primeira temporada tem uma grande participação de um grande personagem lá de The Office norte-americano que eu não vou te contar pra não dar spoiler. Ah, e lembra ali no início do vídeo que eu estava falando que existia uma série brasileira que foi inspirada em The Office mais precisamente na versão do Reino Unido? Pois é, é uma série chamada Os Aspones ela está disponível atualmente no Globoplay na época ela foi lançada pela Rede Globo ela só durou uma temporada e ela mostra aqui uma repartição pública em que eles ganham um novo chefe e daí todos os funcionários têm que fingir que eles trabalham no dia a dia pra tentar agradar esse novo chefe. Já a The Office, a versão australiana essa que é a motiva aqui da criação desse vídeo ela está chegando no Prime Vídeo com todos os seus episódios no dia 18 de outubro. E aí, já assistiu ela ou vai assistir agora? Conta aqui nos comentários. Também não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram no TikTok e nos shorts aqui do YouTube pra não perder nenhum trechinho nenhuma curiosidade dessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.